Quem ir pra piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar, porque o fundo é de areia, não dá pra aspirar. Eu que entro. Uma vez por semana, que agora não, que eu tava gravando pra caramba. Vai ficar que nem um Aquaman lá, né, meu irmão? É um puta trampo, velho. Então, não imaginei um faro alacatando. Não, não. Acho que toda vez que ele mergulha, por que eu inventei esse caralho? Porra, 100 reais o cara limpava isso aqui, mano. Nada? 400 reais o mergulhador com snorkel com bomba de oxigênio. Porque isso é uma operação pra limpar. É, aí eu falei, não, vou pagar 400 reais o povo mergulhador, eu vou fazer. No Brasil e no mundo, não se dá valor econômico ao trabalho. Se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, um milhão de reais por um apartamento. E você chama um homem pra pintar o teu apartamento de um milhão de reais. Ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo. Então, a coisa a gente paga. A pessoa, o trabalho, a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índices e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. E aí Obrigado.